O que é isso? Não! Simão! Simão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O destino tão e sério! É claro! Isto é uma lora de puxar um bocheiro! Podia buscar um estudante? E tu, ó jovem! E tu, ó jovem, queres seguir destinos que não atinham? Eu também! E ri com as nossas danças, Nicolito! Vem aqui na caixa, amém! Distante o teu olhar! Deixa o teu sonhar de estrema! E vai connosco nossa! O futuro é das mulheres! E vós! Vós, todos que passais! Seis destino, afinal! Vós! Por que não vives? E o trais, aqui, por este esportal! Lá para dentro, amigos, está a tamanho acampada! Que só do meu churril, transforma-se em gargalhada! E a chuplete exercida, em danças de condução, foi a ouvir a própria vida! E a chuplete! 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 Fala! Vim de todos a admirar, estes teus belos conflarendos! Que aqui irão morrar, mais tarde, a gente e colenho! Música A chuplete! Lopes da memória! A Sareb Bastlându! E a� stavete! Vim de todos a ireала e transportem. Vim de todos demais. Vim de todos a me 150 mil anos mais 300 mil anos! Que quinta-lимость é um comelo para os hight interimís! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.